Direi com todas as letras, cantarei com todas as notas, a minha alegria de ser recreiense. De Pirapitinga, meu pai, de providência minha mãe, em recreio o enlace. E assim cheguei ao mundo, nas brincadeiras de rua, fui crescendo e aprendendo do grupo escolar Olavo Pilac. Saudade das minhas professoras, da correria no recreio e da cartilha de Bitu. Enquanto Bitu batia a bola, o tempo passava sorrateiro. Direi com todas as letras, cantarei com todas as notas, a minha alegria de ser recreiense. De Pirapitinga, meu pai, de providência minha mãe, em recreio o enlace. E assim cheguei ao mundo, nas brincadeiras de rua, fui crescendo e aprendendo do grupo escolar Olavo Pilac. Saudade das minhas professoras, da correria no recreio e da cartilha de Bitu. Enquanto Bitu batia a bola, o tempo passava sorrateiro. A vida corria galope e eu nem percebia. Hoje Bitu batia a bola, no fundo do meu coração. Hoje Bitu batia a bola, no fundo do meu coração. Hoje Bitu batia a bola, no fundo do meu coração. Hoje Bitu batia a bola, no fundo do meu coração. Hoje Bitu batia a bola, no fundo do meu coração. Obrigado.